As roupas todas da bebê, olha, que parece que se multiplicam, olha isso, tem até lá na ponta de roupa de bebê E começa a chover, né? Acabei de estender, começou a chover, não vou correr para tirar Ainda falta para quem perguntou, ah Lili, mostra a frente da sua casa, gente, isso aqui é a frente da minha casa Só falta eu agilizar essa parte, o cachorro que limpa tem medo Só falta eu agilizar essa parte aqui, que eu vou botar cimento, eu acho que uns pisos também que na frente tira esse portão Então tá aqui as roupas da neném, tudo no varal, para vocês verem Porque a neném só vai ter roupa vermelha, tá aqui, e começou a chover Coisas de Lili, é isso E é para quem resolveu gravar o vlog em dois dias, segura e pensa Gente, minha segunda-feira passou tão rápido, tão rápido, acabei de chegar no mercado Vai ficar escuro que eu tô contra a luz Minha segunda-feira passou tão rápido, tão rápido Que não deu para eu fazer nada que eu estava programada para fazer Tem água, benção? Tem nada Aí ontem, 1h da manhã, a hora que a água chegou, foi que eu fui lavar os pratos E se o Lípio, não tem jeito não Tô tentando reeducar o Lípio, mas o Lípio só quer mijar no banheiro E eu esqueci de fechar a porta do banheiro hoje E ele mijou, eu vou ter que lavar o banheiro Ai, que tormenta O que é que vamos fazer hoje, terça-feira? Tudo que eu não fiz na segunda-feira, não é não, gente A chuva me atrapalhou toda A hora passou tão rápido, e quando eu fui ver, já era 11 horas Eu fui lavar as roupas da bebê, né Fui adiantar algumas coisas, que minha mãe me pediu Quando eu fui ver, já era 4 horas da tarde Fora aqui, eu fiquei Bota a roupa, tira a roupa 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 Eu fiquei nesse nível ontem Porque chove, não chove Chove, não chove Chove, não chove Sabe aquele negócio de colocar o banheiro subscário E você sai correndo A chuva! A roupa! Então eu fiquei nesse nível ontem, com a roupa no varal Né? Que ontem eu só lavei a roupa do bebê Mesmo assim, ainda tem algumas que ficaram molhadas Que eu vou ver se eu coloco, né Porque também tá nesse nível aqui Chove, não chove Chove, não chove Mas hoje eu vou adiantar um monte de coisa aí E vamos de vlog Vamos continuar o vlog Acabei chegando no mercado Eu agora vou tomar café Né? Esqueci de comprar pão Então Eu vou tomar um mingauzinho de farinha lá Que dá Editar um vídeo aqui rapidinho Uma culinária, né? Agestar as coisas pra gravar Porque eu tenho um vídeo de culinária pra gravar Vou fazer um macarrão doido aí pra vocês E daqui a pouco a gente volta aparecendo Mostrando alguma coisa Amores! Dando continuidade do nosso vlog falado Tô com o cabelo cheio de cenoura Porque Estamos naquele nosso projeto novo Que é o Testei E aí? Né? Então eu fiz mousse de cenoura E tô com ele no cabelo E eu espero que ninguém me xingue Pois eu aqui Nesse Testei E aí a gente vai falar A real Dessas receitinhas caseiras Que promete alisar o cabelo Da Bíblia Intenso Que é uma maravilha Alisa cabelo Permanentemente Hum! Eu ia falar um negócio aqui Que eu falo sempre aqui Mas Deixa quieto Estamos como? O que eu faço toda manhã Ouvindo o pastor Cláudio Duarte Né? Depois de eu tomar café Assistindo o Felipe Neto Eu acordo Vou trabalhar Boto o pastor Na hora de o Felipe Neto Eu tiro o pastor Coloco o Felipe Neto Tomo café Boto de novo com o pastor Tá? Aí de vez em quando assim A gente escuta uma música Eu agora vou guardar As louças que estão na pia Lavar Aproveitar Que tem água Tem água hoje! Hoje tem água Meu filho tem que comemorar A pobre tem que comemorar Quando tem água em casa Estamos com Macarrão no fogo Porque eu vou fazer Uma culinária rápida aí Um macarrão doido Da Lili Tá? E vamos lá Eu vou Guardar essa bagunça Não ser devido lugares Lavar esses pratinhos Né? E Vamos que vamos Deus gostou tanto Eu vou Começou a nossa culinária de hoje, tá? Meu macarrão já está aqui no fogo. Eu estou usando o macarrão ninho, tá? E eu gosto dele al dente, então daqui a pouco ele já vai sair. Para a gente dar continuidade aí ao nosso macarrão doido. Gente, eu preciso almoçar. Qual foi aqui? Eu liguei a extensão. É coisa de ligar a rede, tá? Vamos fazer o almoço, almoço. Para andar no fogo, sabe aqueles dias que você faz uma coisa com frango? No meu caso, ontem, vou botar aqui uma colher de... Vou fazer um macarrão doido aqui, que eu faço assim. Eu fiz um padão para minha cunhada levar para a igreja ontem. Contra a manteiga reta e a gente conversa. E sobrou o frango. Então, como eu hoje não estou a fim de cozinhar, a gente faz um macarrão doido, tá? Esperar aqui, eu vou fazer junto com vocês. A manteiga já derreteu. Eu vou colocar agora a cebola. Muita gente me perguntando. Lili, quando eu te conheci no canal, você não comia cebola, você não comia alho e agora a maioria das suas comidas é tudo com alho. Gente! Eu não como cebola. Mas o meu macarrão, o meu molho branco, ele é feito com cebola. E eu boto cebola geralmente só para dar um gostinho. E alho eu não como mesmo. Quer dizer, a não ser pão de alho, mas não são todos, tá? Tem uma churrascaria aqui que faz um pão de alho que você nem sente nenhum gosto de alho. Aqui eu vou deixar a minha cebola dourar. Né? E já voltamos. Depois que eu aprendi a fazer esse molho branco assim, nunca mais eu errei. Tem gente que dissolve no leite antes de colocar a farinha, eu não. Então eu vou colocar o equivalente a uma colher de sopa, bem cheia, tá? Nessa farinha, nesse negócio aqui. E não me pergunte porque eu não sei onde é que anda a minha uva. Então eu vou usar o pão de prato. Ai! Sempre acontece isso, ó. Sempre. Por isso que eu abaixo o fogo, ainda mais que eu não fui conversando. Vou colocar só um pouquinho de leite. É isso aí, minha filha! Não tem cão caçar com gato. E eu caço com macarrão doido no meu almoço. Eu faço com carne moída, aí eu faço com frango, só com queijo e presunto. Né? E aí vai. A gente faz o que tem em casa. Não tô afim. Ai, não tô afim, não tá afim, não tá afim. Vou fazer meu molho branco aqui. E já já voltamos com os outros ingredientes. Eu vou quitar mexendo aqui, porque essa farinha é cozinhada, esse pouquinho de leite. E já já voltamos. Bom, meus amores, aqui eu coloquei mais uma xícara de leite, tá? Se eu ver necessidade, eu coloco mais, se ficar bem grosso. Então, eu coloquei aqui, pimita com milho, orégano e o coentro. Tá bom? Que você sabe, né? Lili, coentro no macarrão. Amor, só não bota coentro no pão. Mas no macarrão eu coloco. Eu só não coloco coentro no pão. Mas, vamos lá. Estamos aqui, para dar uma engrossadinha. Eu não botei sal, porque a minha galinha já tá temperada com sal, com requeijão, com tudo. Eu vou mexer aqui, até dar uma engrossadinha. Se eu perver que engrossou demais e vai precisar de mais uma xícara de leite, eu vou colocando. Não tem ciência! Bom, gente. Começou a engrossar. E eu coloquei meia xícara mais de leite, tá? E eu vou conjugar todo o meu frango aqui dentro. Vamos lá. Eu fiz uma torta, um empadão. Tem receita no canal, tá? Do meu empadão. Eu vou deixar o link aqui na descrição de vídeo. Eu fiz um empadão para minha cunhada levar para a igreja, ontem. Eu perguntei a ela, você quer que tamanho? Ah, o tamanho da que você fez outra vez. O tamanho que eu fiz outra vez, eu fiz um empadão pequeno. Ai, o que aconteceu? Eu fiz a massa, o tamanho da minha forma pequena. Aí ela fez assim, vixi, eu pensei que você ia fazer da grande. Eu perguntei a você qual o tamanho. Aí ela, poxa, eu vou ter que levar essa aí mesmo. Quer que eu faça com muita sobaça e recheio? Quer que eu faça a outra rapidinho de liquidificador? Ah, não, não, não. Vou levar. A menina, ela disse que não deu para quem quis. Estava tão gostosa e eu fiz bem recheada mesmo. Estava tão gostosa que não deu para quem quis. Bom, aqui a gente vai mexendo, eu já coloquei o frango. Gente, esse molho que eu estou fazendo aqui com... Juntando com o frango, fica maravilhoso para uma lasanha. Maravilhosa. E por um macarrão creme, um arroz cremoso que eu fiz aqui uma vez, eu fiz assim, tá? Eu vou tentar trazer as receitas que eu faço em casa, para teste. Tipo assim como eu estou fazendo. Esse macarrão doido, geralmente eu não faço vídeo porque são sobras de carne, de frango e tudo que eu resolvo fazer uma comida, né? Mas se vocês quiserem, eu trago para vocês, tá? Eu vou deixar isso aqui, pegar uma pequena consistência, né? E ir voltando. E para o negócio ficar mais ruim ainda, amanhã me perguntou se eu queria queijo. Olha, eu com queijo na geladeira, queijo caseiro. Eu quero. Aí eu peguei os pedacinhos de queijo que estavam lá. Esse pedacinho de queijo. E joguei aqui dentro. Bom, eu vou mexer aqui agora até derreter o queijo. E vou colocar na minha forma, no meu macarrão. E dando continuidade aí ao nosso punzinho e fale. Ah, meu macarrão já está aqui, tá? Lavado. Eu usei macarrão penna. Né? E eu vou despejar isso aqui e aqui. Se queime, tá, Lilian Rei? Se queime. Achei a luva. Vou despejar aqui a metade. Despejar a metade. E vou fazer aqui uma mistura, tá? Tentar misturar. Gente, quando vocês vão fazer, experimente o sal, tá? Eu aqui em casa estou comendo pouco sal. Por causa de minha mãe. Porque tudo que eu faço, minha mãe, claro que come. Eu sempre levo pra ela. Então, eu fiquei muito triste porque eu fiz o queijo. E ela adora esse queijo caseiro que eu faço. O queijo mussarela falsa, que já tem receita no canal. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Porque ela não pôde comer. Porque eu exagerei um pouco no sal. Eu tinha colocado os queijos e tudo. E não me atenei a quantidade de sal que eu tava usando. Então, ela não pôde comer. Eu fiquei muito chateada com isso. Bom. Meu almoço já tá pronto. Eu vou aproveitar aqui a água. Resolveu. Uai. Dá o ar da graça hoje. Mas tá aquele negócio de... Vixe, não vai dar não. Vou colocar em outra travessa. Mas tá aquele negócio de vai e volta, vai e volta. Eu vou colocar em outra travessa. E vou lavar logo esses pratos. Gente, eu vou colocar só em outra travessa. Vou botar um pouquinho de queijo. E quando eu for almoçar, eu lavo o forno. De vasilha. E eu aproveitei que minha mãe tinha me dado o queijo. Que eu não sei que pra que ela compra. Aí depois ela vem. Ih, tem queijo lá em casa. E eu vou colocar aqui, tá? Gente, é opcional. Não precisa. E na hora que eu for almoçar. Eu levo. Pra grelhar. Ih, coisa linda. Acabei de fazer o almoço. Cadê minha toalha? E agora eu vou pra cá de minha mãe. Oi, oi. Lá vai estirar cabelo. Ó o trabalho que eu tenho que tá fazendo pra eu tentar no quarto. Porque tá com uma trava aqui, ó. Pra poder isso aqui ficar no lugar. Porque foi chumbado ontem pra colocar a porta. Não tem toalha, não tem toalha. Então... Essa porta do guardão pode ficar aberta, não. Por causa de ser o lípio. Tô cheio de mousse e de cenoura no cabelo. Inventei o quadro, né? Testei aí. E agora temos que testar e falar nossas considerações que a gente achou, né? Minha bagunça é eterna. Não vejo a hora de começar o meu projeto. E agora eu vou pra cá de mames. Lavar o meu cabelo. Vai se passar... Uai! Quarenta minutos! Uai! Eu vou cair nesse troço. E eu vou lavar o cabelo. Deixa eu... Desligar primeiro aqui a torneira. Porque a água hoje resolveu sacanear. Vai e volta, vai e volta. Eu vou lavar meu cabelo agora. Acho que tem shampoo lá. Tem. Eu sempre largo lá. Shampoo, condicionador. Tudo. E vamos pra cá de mames. Nãe? Nãe! Vovorra chegou? Vovorra chegou? Já? Tá bom. Oi? Não, eu vou entrar. Vamos lá pra cá de mames. O meu percurso pra casa de manhã. Que é perto. E eu tô pensando em me mudar. O cara não veio ainda buscar... As cadeiras e as mesas do... O tamar, olha. Para ser novo. Do chá que a gente alugou. Vai decolar! O Matandinho e minha mãe passa a ter que vai decolar. Tá zoada. Qual é o rango? Qual é o rango de hoje nessa casa? Carne com batata. O negócio tá bom, né? O melhor que eu encargo. Por que tá parecendo uma panda? Esse negócio. É isso aí, mãe. Tá preto. Ó. É isso aí. Cenoura. Cenoura! Nanãe? Diga oi. Oi! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem. Cadê o bem da tia? Tá assistindo o quê? Hã? Cadê a comida de peixe hoje? Já. Já? Já vai meu cabelo? Tá secando o cabelo. E o cabelo fica assim. Tá secando. Eu vou colocar na touca daqui a pouco. Dessecar o natural e coloco na touca pra finalizar o vídeo mais tarde. E agora eu estou almoçando. E assistindo os vintos novamente porque ainda não saiu a sexta temporada. Ninguém merece. Namo de macarrão. Vamos almoçar. Eu tô morrendo de fome. Peguei no sono. Olha a cara da pessoa. Aí tá passando ainda os vintos. É, fazer o quê? Ai! Deixa eu arrumar minhas coisas. Peguei no sono mesmo no sofá. Tirei um cochilo. A cama tá ali carregando. Vai cair, bagaça. Ai! Líper? Bate o sofá. Você passa por um quarto pra entrar no outro, né? Peguei no sono. A cara, pessoa inchada. E eu vou... Organizar as coisas aqui. Pra poder gravar vídeo. Por isso que eu tô trazendo um tripé. Então a gente vai organizar essa bagunça aqui. Porque eu vou gravar vídeo daqui a pouco. Olha o brinquedo de lúper. Ah, papai! 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 Hein? Você tava debaixo do sofá, tava? Porque você é um gato muito... Um gato que é maltratado. Mal cuidado. Né, papai? Eu não ligo pra você. Imagine se eu ligasse. Você não tava gordo desse jeito. Hum? A caixa aí, ó. A caixa do meu gatão. Quem é meu gatão? Quem é meu gatão lindão? Quem é você, meu gatão lindão? É você o gatão lindão da mãe? É você, é você a coisa da mãe, meu gordo? É o gado gordo? Hum? Bora arrumar aqui pra gravar? Hein? Vai deitar? Você não vai arrumar comigo, não. Você vai deitar, vai. Você vai dormir. Você vai dormir. Vai. Você vai dormir. Eu pensei que você ia arrumar comigo. Ó que gato grande e gordo. Grande e gordo. Né, gordo? Gordo! Oh, meu Deus. Que pra um gato gordo? Você é gordo? Você é o meu gordo? O meu gordo? Ai! Precisa morder. Tô de mal. Tchau. Tchau, tchau. Música Já arrumei, estou com meus Aparato ali para a gravação Pronto E assim mesmo E assim Ó Aí eu fico com Uau, iluminação Legal Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu comprei Não vou acender a outra não Porque senão fica ruim, deixa eu pegar aqui Um Dois Três Quatro Eu vou comprar mais Para fazer um kit para sortear para vocês Que tal? Olha esses pincel Olha isso Eu peço aqueles que vendem no No Aliexpress No Wish, né? Eu paguei, gente Sem brincadeira nenhuma Cada um desses pincéis R$ 2,99 R$ 2,99 Eu adoro Eu amo essa loja Pena que Pena que eles não tem os pincéis com preto Só tem esse Chanfrado Esse modelo de chanfrado Aí tem branco com dourado Preto com dourado E esse rosa com dourado Chanfrado Tem ele assim Kabuki Tá? E serve para essa base Né? Também Branco, preto e rosa com dourado Tem Tem Assim De esfumar Tem esse aqui Que é meio Franchado E esse aqui Que é rodadinho Também Preto, branco E rosa Com dourado Quer dizer, o rosa é com plata E eu achei esse aqui lindo E também é de esfumar Pena que não tem um kit Para sombra, né? Completo Eu paguei R$ 3,00, gente R$ 3,00 R$ 2,99 Em cada um Amo essa loja Além disso Eu comprei Um Dois Três Quatro Uai Cinco Seis Sete batons Cada um R$ 2,99 Amo! Eu sou apaixonada Deixa eu botar meus batons aqui no lugar Por essa loja Toda a mão Que eu vou Lá embaixo na rótula No caso Para quem mora aqui em Salvador Na rótula da Feirinha em Cajazeiras Eu compro Esses batons Pincéis que tem lá Comprei esse Pó Da Jasmine É um pó iluminador Por R$ 2,99 Eu faço a festa, papai E comprei esse Prime Para testar Também Foi R$ 2,99 Esponja R$ 2,99 Faço a festa Mês que vem, gente Se tiver alguma coisa assim Como esses pincéis e tudo E eu for comprar Aí eu faço o vídeo para vocês, tá? Também tem no centro também Subindo a Avenida 7 Também tem a loja Do centro Que fica do lado Da casa da manicure Tá? Gente, é máximo Meus brincos Não tem nenhum brinco aqui Para mostrar para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui Meus brincos Lápis de olho Pincel Eu compro tudo lá Né? Olha que brinco lindo Olha esse brinco R$ 10,99 Esse é de estrela Que eu amo R$ 10,99 Cadê o outro também? Esse aqui R$ 2,99 Então, tudo lá é R$ 2,99 R$ 2,99, né? Então é isso Eu vou agora tomar um banho Deixa eu desligar essa luz Que essa luz esquenta pra caramba Gente, ela esquenta bastante Agora eu vou tomar banho Já adilizei aqui o local que eu vou gravar Fica assim E só aparece esse fundo aqui O fundo No caso Este fundo Este quadro caiu Eu tomei um susto danado Mas eu já colei Eu vou colocar mais quadrinhos Não sei, tô pensando Então Olha Olha o gato gordo Vou tomar banho agora Pra poder gravar E daqui a pouco eu volto Pra conversar com vocês Pra finalizar aí o nosso vlog E aí 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 E acabamos nossa sessão gravação Já terminei Estou maquiada para vocês Eu botei esse aqui como cenário Eu gravei cá Porque onde eu botei o pé da câmera Ficou muito alto E não dava para gravar Então eu tive que trocar de lado A parada Porque minha mesa está muito alta Então eu vou fazer o que? Eu fico assim Olha a bagunça E o gato fica ali acompanhando Né bichano E piu Olha o meu goido Dá uma bagunça Derrubei os pincéis no chão E é desse jeito Aqui Eu coloco o celular Eu gravei com o celular Porque eu ainda não estou acostumada a gravar Com a câmera A intenção era gravar com a câmera Mas eu acho que eu vou deixar a câmera para gravar só o vídeo de culinária Eu não me acostumei ainda a estar olhando para o visor da câmera Eu acho que fica estranho Tá? Então a minha nova câmera é essa aqui A Sonic Tá? 4D Minha nova aquisição da câmera E eu já gravei Acho que foi o vídeo do Tempero Que eu gravei com ela Me digam aí o que você achava da qualidade Né? Vai entrar no vlog também Acho que na hora que eu estava lavando As fraldas de De Agatha A roupinha de Agatha Eu gravei com ela também Tá? Então É costume mesmo, gente Até eu me acostumar com a câmera Eu vou com Continuar gravando com o celular E usa ela para fazer mais culinária Porque aí me facilita bastante Do que o celular Por causa do visor Deixa eu tentar abrir aqui Por causa do visor Que ele Vira Olha eu lá Que ele vira Então É mais fácil Para a gente Gravar E agora Eu vou Esquentar minha janta Meu macarrão de doido Esquentar minha janta Namorar com o youtuber É isso aí Você fica com fome Até ela acabar de gravar Para poder alimentar É fazer o que, papai? É acostumar Né? Vou desligar minhas lâmpadas Eu amo essas leitas As minhas leitas Fica linda Eu vou desligar aqui Eu vou comprar As da Agatha Ver se eu acho A letra A E a letra V Para comprar A tem Não sei se a V tem Já desliguei ali já E eu vou Desarmar aqui A minha Parafernália Tá? E a gente grava assim Ó Em cima Tá bonitinha Tá maquiada Mas embaixo Olha Estamos de short Papai Vai eu querer derrubar A softbox Então Vamos lá Arrumar a bagunça Né? Agora isso Já arrumei Tá? Aqui que eu falei Ó Aí quando eu sentei na cadeira Ficou muito alto Então eu tive que mudar de posição Para poder gravar Mas Eu tenho que aprender A gravar com ela Me acostumar E o gato fica Completamente atrás de mim Tá? Já acabei de arrumar Melhor De arrumar Olha Né? E Por que que eu não deixo as lâmpadas Ali na armação Né? No tripé Deixa eu me consertar aqui Porque eu tenho um gato Tá? E eu tenho um gato Que Gosta De fazer O que não deve Certo? Vai estar pulando Em cima das coisas Então eu tenho medo De ele bater E cair Porque essas lâmpadas São caras Tá? Então eu guardei a lâmpada Não dá nem para mostrar a vocês Eu vou botar a foto aqui Da lâmpada São dessas lâmpadas E cada uma Custa 50 reais Dependendo do lugar Que você comprar Então por isso Que eu não deixo Já A iluminação Já armada Né? Ali Na Como é? Na softbox Eu deixei só mesmo Ela armada Quando eu vou usar Eu 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 pego E coloco as lâmpadas Tá? Para quem acha que gravar vídeo É fácil É chegar Sentar E gravar Não Tem tudo Na preparação Antes Aí que você viu Tem que me maquiar Eu tenho que agilizar as coisas Arrumar Organizar Deixar tudo perfeitinho Para depois Não estar Nos vídeos Reclamando Porque é o povo Que reclama Né? Fazer o que? É... Sobre o que me perguntaram De uma postagem Que eu fiz No Instagram Acho que foi semana passada É... Gente que não tem o que fazer Que se estivesse Estava me enchendo A paciência Como o povo agora Não... Não... Quando o povo Não fala Da minha vida pessoal Né? Quer meter o dedo Quer Fazer coisas Que nem a mãe faz Quer me controlar Coisa Fala do meu gato Então imagine Vocês Vê o Lípio Aí nos vídeos Eu sempre posto Nos stories Né? O Lípio A Belinha E... Poxa Você chegar pra mim E dizer Que o meu gato Tá sendo maltratado Que o meu gato Tá sendo mal cuidado Um gato gordo Desse jeito Que mal cuidado É esse? Gente O Lípio Tinha subido No telhado Eu fiz um stories Tá? Peguei o celular E gravei Porque eu achei engraçado Toda... Tem vez em quando Ele sobe no telhado E não consegue descer E ele fica Miano Então eu saio Quando eu olho Ele tá no telhado Então ele fica Miano Do telhado E eu caio embaixo Conversando com ele E dessa vez Ele não queria descer Realmente por causa Do cachorro Que tava aqui na frente Um cachorro Que apareceu Que ele tem medo Porque esse cachorro Escarreirou ele Ele tava na porta E o cachorro Veio em cima dele De vez Ah, mas pro seu gato É pra ficar em casa Meu gato Fica onde ele quiser O gato é meu Tá? Então Se ele quer sair Um pouquinho Pra ficar aqui na frente Ficar em cima do telhado Eu vou proibir o gato De sair Deixa o gato andar Respirar E geralmente Então Nenhuma grade Pra tirar um gato Em cima do telhado Você vem A próxima vez Eu chamo pra tirar Vem tirar Então o povo fala O que quer E não quer ouvir E eu falo mesmo Porque minha mãe Não queimou minha boca Com o papa quente E eu falo mesmo Tá? Então esse foi o vlog Da minha segunda E minha terça-feira Vai ficar enorme Esse vlog Mas eu quis levar Pra vocês Na verdade Ia ser só um vlog Da minha segunda E acabou sendo Segunda e terça Tá? Pra quem falou aí Que eu tô gordura Gordinha E sem pescoço Abre o pescoço Amor Eu não tô gordinha Eu tô gostosa Tá? E Tô super bem Com meu corpo Por que que você Se incomoda Com tudo? Já viu, ó Braço de baiana De acarajé, amor O braço aqui, ó É de baiana De acarajé Fazer o quê? Oxe Tô muito feliz Com meu corpo, meu Isso não me incomoda Não Posso chamar de gordo Da minha vontade Que eu não tô nem aí Nesse nível Posso chamar de gorda De feia Que eu não tô nem aí Tá? Vou encerrar Porque vai ficar enorme Esse vlog E eu vou gravar Vlog da minha viagem Tá? Do começo ao fim Não sei se eu vou De ferro ainda Ou se eu vou De carro Tô bem Mas vai ter vlog Do meus cinco dias Lá de férias Que eu vou tirar Tá bom? Vou gravar tudo Pra vocês Né? Dessa vez eu vou gravar Mesmo Não vou só gravar Vai dar cinho da festa Que eu gravei Dessa vez eu vou gravar Mesmo, tá? Tudo certinho Bonitinho A gente vai dar uma volta Pela cidade Um passeio E eu vou estar gravando Tudo aí pra vocês Tá bom? E vou trazer mais vlogs Tá? Certo? Pra vocês Então é isso aí Um beijo, um cheiro Fique com Deus Porque agora eu vou jantar Fui!